Ou seja, já estou classificado para a Champions. Real ganhou de 1 a 0. Beleza. Campanha perfeita na Champions, 18 pontos, 6 jogos, 6 vitórias. Beleza. Olha o Riri vem, se classificou em segundo, quem diria. O Porto foi eliminado. Bom, agora só vai ter um Barcelona e Real Madrid aqui, tá pessoal? No Camp Nou. Décima sétima rodada. Então vamos lá. Primeiro contra segundo. Vamos lá, o Barcelona está com o Alisson no gol. Aquele goleiro brasileiro. Sérgio Gomes, Thiago Silva, Davi Luiz, Santon, Piquet, Danilo, Iniesta, Sesc, Fábricas, Pedro e Jovicic. Real tem Léo Navarro, Munhoz, Pepe, Pires, Aspiricueta, Varane, James Rodrigues, Di Maria, Álvares, Oscar e eu. Vamos lá então. Mais um é o clássico. Eu ganhei deles no último lance, né? Na Copa do Rei. Ganhei o título em cima deles no último lance. Como dizem no apagar das luzes, né? Na Copa do Rei. Mas agora é o clássico. Vamos lá. Eu costumo jogar bem contra o Barcelona. Vamos lá então. Só é o clássico. Jogar no Camp Nou é difícil, hein? São muito fortes no Camp Nou. O Bernabeu é bem mais fácil, né? No Camp Nou. Quase um golaço. Que defesaça do goleiro, hein? Chuta! Que paulada, que defesa do goleiro, hein? Tô falando que eu jogo bem contra o Barcelona. Duas pancadas, duas defesaças, ó. Ó. Foi mais ou menos o gol que eu fiz do título, né? Da Copa do Rei. Esse chute. Uma pancada no meio do gol. E gol meu já. Foi meu não, foi do... Deixa eu ver. Foi do Varane. Rafael Varane, hein? É o outro Rafael, né? Sou eu, mas é o Rafael também. Craque francês, hein? Se não fosse ele que marcaria, ó. Era eu. Eu já tava ali no lance também. 1x0 o Real Madrid. Freguezão em Barcelona. Freguezaço. Faz tempo que eu não perco do Barcelona, hein? Se eu já perdi, acho que eu não perdi com o Real Madrid, não. É só empate e vitória. Freguezaço. Bolão. Faltar no Ramos. O outro dispassou por mim a bola. Eu ia chutar de prima. É, só que é o começo do jogo ainda. 20 minutos ainda de jogo. Feixão. Faltar. Ei, Jusão. Quase um golaço que curva que eu coloquei na bola. Goleiro. Não tá quer tomar meu gol, não, hein? Terceira defesaça, velho. Ele tá maluco. Oscar. Oscar. Hum, Oscar não erra espaço, Oscar. Ele ia sair na cara do gol. Ô, bonitão. Vai passar mal assim na casa do chapéu. Nossa, os caras estão errando muito passos. Tomei. Grande Davi Luiz. Ah, não. Davi Luiz é esse aqui. Mas tirei dele também. Eu não acho o Davi Luiz bom, mas nem aqui nem na China, pessoal. Teve uma temporada boa no Chelsea e já era. Só isso. Ó, o Davi Luiz. Daqui a pouco ele entrega a paçoca. Esse é craque, Sesc Fábregas. Ó, lá o senhor Davi Luiz. Tomei, ó. Tomei. Olha aí. Ó, Davi Luiz. Falta, hein? Juiz não quer dar falta, não. Eita de magia. Não põe a bola errada assim, não. Você dá contra-ataco de Ovetik. Esse é craque, hein? Bateu. Errou. Nossa, como que perdeu esse gol? Eu jurava que tinha sido o gol dos caras. Sorte que era o Pedro batendo. O Pedro não é tão bom de bola. Jameis Rodrigues. Ó, jogadaço, ó. Ó, quatro da marcação em cima de mim. Sai de dois. Tirei três. Bati. Que defesa do goleiro. De bem. Três. Só isso. Ó, um. Dois. Três. Ia fazendo golaço de placa. Que defesa do goleiro. Pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi pra cima. Nossa, que defesa inacreditável. Que Maria quase fez um golaço. Nossa, isso é muito cagado, Alisson. Inacreditável a defesa que ele fez. Inacreditável. Como é possível ele ter feito essa defesa? Queima a roupa, mandei uma bica. E o cara pegou ele. Falta. Falta dupla. O Luiz não deu nenhuma. Nossa, o Barcelona tá perdidaço no jogo. Teve uma chance de gol, mas nada. Tem que tomar cuidado com o Diogo e Tique. Bateu pra fora. Ainda bem que é o Danilo. Isso aí a natureza toma conta, pessoal. Ô, jogadorzinho ruim. Opa, falta do Sérgio Gomes, hein? Que engraçado, né? O juiz não dá uma falta contra. Bati. Ajeitei a bola do tempo que teve. Nada, chutei mal. O Davi Luiz não vai caceló. Já passei por ele, toquei. Bati de novo, goleirão. Goleirão, não foi goleiro, não. Foi o zagueiro que tirou. Só dá a Real Madrid. Se não fosse o Alisson, já estavam 5x0 aqui. Tô pedindo a bola aqui. Vamos ver se vai chegar. Subiu. E o Real dominando o jogo. No jogo, hein? Em pleno Camp Nou. Ixi, olha o Pedro no contra-ataque. Tiro, que sorte que errou. Nossa, você errou um contra-ataque. Que se fosse eu, era meu gol. Pega lá, Alisson. Pega lá na gaveta. Pega lá. Falei que eu sempre marco contra o Barcelona. Que golaço, mano. Na gaveta. Pega lá, Alisson. Joga a luva. Nossa, que golaço, mano. Olha. O que foi que tocou a bola para o Ramizão? Não, foi o Oscar. Que passe do Oscar. Tirei fácil do Davi Luiz. Chutei na gaveta do Alisson. Pega lá, Alisson. Que golaço. Freguesão, hein, Barcelona. Agora eu tô com seis pontos de diferença. Só que eu ganho de novo o Campeonato Espanhol Invicto, pessoal. Ganhei a outra temporada Invicto, hein? Eu perdi um jogo. E eu tô invicto aqui ainda. Olha aí, que bela chance de contra-ataque. Pode avançar. Beto, Beto, Beto. Beto daí, Beto. Nossa, que zagueiras. Tirou outro gol meu. Que jogadaça, mano. Essa zaga do Barcelona é mamãe, hein? Facinho driblar ela. Eu ia dar um driblaço, ó. Ó, o cara me passou o pé, velho. Vamos ver se eu preciso fazer um gol de falta. Eu sou horrível batendo falta nesse jogo, mas... Vamos ver. Olhou no lance. Uh! Onde passou essa bola, mano? Perto da gaveta do Alisson. Olha isso. Um pouco mais baixo ele já era. Um pouco mais baixo era na gaveta do Alisson. Passou por cima. Ah, bate errado. Direita, filho, né? Direita é horrível. Mesmo assim passou perto do gol. Ó. Direita. Direita não tem como, mano. Às vezes eu faço uns golaços de direita também, mas é bem raro. Esquerda é bem melhor. Nossa, quem diabete é Kiko? Nunca ouvi falar desse jogador. Kiko. Ih, o passe não chegou. Boa bola. Nossa. Nossa. Falta, Juizão. Nossa, isso é muito ladrão, velho. Ia fazendo um golaço de placa e o cara meteu o carrinho. Isso é maluco. Destruiu o Barcelona. Pra um varejo, isso é maluco. 2x0. Mas joguei muito, isso é maluco. 6 pontos de diferença. Vamos ver agora aqui. Eu vou pegar o Atlético de Madrid. Só mais um clássico. Barcelona e depois o Atlético. O Atlético é pedreira pra mim. Ainda mais se tiver o Ronaldinho Gaúcho lá ainda. Bixi. Foi um jogo dificílimo. Vamos ver se ele tá lá ainda. Provavelmente tá. Que é o Rijin, né? Os jogadores que se aposentam e depois eles aparecem em outros clubes zerados. Como jogadores novos de 17 anos. Vamos lá então ver aqui. Vamos lá então ver aqui. Opa. Obrigado.